Fala rapaziada, eu sou o Kili, tô mais uma vez aqui no nosso mapa de testes aqui do Minecraft e pra esse vídeo aqui, como vocês já devem ter visto aí no título e na thumb, vamos fazer um teste de QI com um villager vamos ver o quão inteligentes são os villagers aqui do Minecraft e pra isso eu construí aqui um labirinto não foi um labirinto muito grande, é mais pra gente poder fazer esse primeiro teste mesmo e caso vocês gostem, caso seja legal aqui, a gente faz mais vídeos aumentando cada vez mais esse labirinto colocando mais obstáculos e tudo mais primeiro eu tô aqui, eu fiz esse labirinto aqui bem simples e eu ainda não coloquei nenhum obstáculo do village até a cama o objetivo é o village chegar até a cama eu já deixei aqui um sino pra fazer o village ir até a cama e já deixei aqui algumas coisas também que eu vou usar como obstáculo daqui a pouco então antes de eu fazer esse teste aqui, já deixa o like aí no vídeo manda esse vídeo pra um amigo, pra cada vez mais pessoas aqui conhecerem o canal e vamos lá, deixa eu dar aqui um time set day só pra ter certeza que não vai escurecer muito rápido aqui no jogo e eu vou colocar o village aqui e vamos ver qual vai ser a reação dele vamos bater no sino ok, ok, tá indo direitinho tá, foi bem rápido, ele chegou na cama bem rápido deixa eu dar um kill aqui pra poder matar ele vamos botar só mais uma vez, só pra ver se ele vai fazer o mesmo caminho vamos ver como vai calma, tem que bater no sino, eu esqueci acho que ele tá fazendo o mesmo caminho, né ok, eu já percebi uma coisa eu já percebi que quando ele tá indo ele sempre passa por esse caminho aqui mesmo tendo esse outro caminho ele sempre passa por esse então eu vou fazer uma coisa pra fechar esse caminho pra ver se ele vai ter a inteligência de dar a volta e passar por esse outro então vamos lá vou pegar aqui alguns obstáculos aqui agora pra poder fazer aqui essa armadilha pro village quando ele tiver quase chegando ele vai dar de cara calma agora começou a chover ele vai dar de cara com uma armadilha pra impedir ele de passar hum, esqueci de pegar a redstone calma coloca aqui a redstone e coloca uma placa na hora que ele vinha aqui passando ele vai pisar e vai dar essa armadilha aqui que não vai deixar ele passar ele não vai conseguir pular eu acho mas vamos ver como que vai ser a reação do village a essa armadilha vamos lá vou colocar aqui o village aperta o sino e olha ele indo vamos lá tá chegando ou chegou na nossa armadilha ele volta na hora que ele volta a armadilha desativa então ele fica tentando passar por ali será que em algum momento ele vai desistir vai tentar dar a volta vamos ver oh, ele voltou bastante ele voltou bastante não, mas é pra você ir pra cama ô, ô ô, ô village vai pra cama ele não consegue mano será que ele vai dar a volta? eu acho que a armadilha tá muito na frente na hora que ele começa a voltar a armadilha desativa e acaba que ele tenta ir por lá de novo tá, vamos fazer o seguinte então eu vou tirar a armadilha daqui e vou colocar ela um pouco mais pra trás pode deixar ela aqui desativada já eu vou colocar a armadilha talvez aqui assim ó vamos lá vou colocar a armadilha aqui nessa encruzilhada boa e armadilha ativa na hora que ele tenta passar ela vai subir vamos ver qual vai ser a inteligência do village agora vai lá village vamos ver como você reage a isso opa, não conseguiu voltou olha só como a armadilha demora um pouquinho mais pra chegar ele consegue ir até a cama, mano maneiro isso maneiro isso mas vamos deixar isso ali e vamos talvez colocar uma outra armadilha aqui vou colocar outra armadilha aqui que eu sei que é um lugar que ele tá sempre passando e vamos ver se ele vai tentar dar outra volta por outro lugar que ele não tá acostumado vamos lá mais uma tentativa vai lá villagezão tentou ir, não deu vai voltar deu a volta ai ele já passa direto por baixo nice hum tá agora como o labirinto ainda é pequeno não sei se a gente consegue fazer alguma outra coisa mas eu vou colocar uma outra armadilha nesse lugar aqui também e vamos ver todo o percurso que o village vai fazer dessa vez coloca ali a armadilha ativada última tentativa pra gente ver como o village vai reagir a esse tanto de armadilhas e vamos lá vai lá village travou ali, voltou opa travou, voltou opa hahaha hahaha ele vai ficar voltando ele não vai pra lugar nenhum olha, foi ele foi caramba nossa ele conseguiu dar a volta não, pera antes de essa daqui não vai ter sido a última porque eu vou tentar colocar uma outra placa nesse lugar pra caso ele dê essa volta ali vamos ver o que ele vai fazer agora ficou um pouco mais difícil mano, é muitas armadilhas pra ele poder passar vai lá village tentou voltou tentou não deu voltou de novo não tá indo até que vai chegar uma hora que ele vai conseguir ir calma não vai desistir village toca o sino é pra ir pra cama village corre tá tendo ataque zumbi vai corre hahaha poxa, aquela hora ele conseguiu porque que ele não tá indo mais vai village você consegue cara vai mano, ele não tá indo mais por que será ele conseguiu agora fazer esse desafio ele conseguiu dar a volta por aqui a intenção é ele dar a volta aqui aí ele vai tentar chegar aqui não vai conseguir aí ele vai dar a volta por aqui e vai conseguir passar mas ele não tá indo vai village você consegue mano nossa quando ele tá quase indo a armadilha volta ele ele desiste tá, calma vamos tentar deixar um pouquinho mais fácil aqui pra ele porque realmente não tá dando aqui tá sendo muito rápida a armadilha desativar então eu vou eu vou colocar a armadilha nesse lugar aqui eu acho que vai ser o suficiente pra dar tempo dele voltar se não me engano, né que aí ele vai pisar aqui calma aí calma aí que tem um que tem uma outra coisa ativando tudo aqui embaixo calma pronto consertado eu acho boa eu acho que agora vai vamos ver agora vai dar tempo dele voltar decidir ir por outro caminho aí ó boa tá indo opa não conseguiu voltou não conseguiu voltou ah ele vai ficar preso ali agora mano não village dá a volta cara vai você consegue dá a volta village calma deixa eu já pegar o sino aqui que aí eu toco a partir daqui logo vai village pra cama você consegue mano dá a volta vai 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 ah mano não é possível ele vai ficar travado dessa vez é conseguimos fazer de um jeito que ele não consegue chegar até a cama boa deu a volta deu a volta ele não conseguiu ali ele vai dar a volta por baixo por baixo village por baixo village vai cara isso isso boa nice o village conseguiu chegar até a cama passando por muitos obstáculos por mais que o labirinto seja pequeno ele passou teve que passar por muitos obstáculos mano isso foi muito da hora sério já quero fazer um um labirinto maior com outros obstáculos também talvez até começar a colocar zumbis pra ir atrás dele isso vai ser muito divertido então se vocês curtiram deixa o like aí no vídeo fala que vocês querem mais vídeos de teste aqui dos village e eu também espero te ver no próximo vídeo deixa o like aí pra mim 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 e se inscreve no canal que isso ajuda na divulgação e você também pode clicar em um vídeo que tá aí na tela lá